Então tá aí né pessoal, pra quem acompanha o canal Chuvas do Nordeste Eu tô fazendo esse vídeo como uma forma de agradecimento Porque eu dependo de ter uma noção se vai chover ou não Porque eu me desloco de uma cidade pra outra pra ir trabalhar Na maioria das vezes, 4 horas da manhã Então tal como previsto aí pelo nosso amigo, né Que eu chamo de professor, que realmente é Muita chuva, né, nesse fim de semana De sexta pra sábado, aqui ó Aqui é Calcaia E eu me desloco para o meu trabalho lá em Fortaleza Então ele faz essas previsões desde o começo do ano Eu acompanho, não é nenhum tipo de bajulação É só um agradecimento O cara é humilde, não pede piques Eu tenho acompanhado vários outros canais Que nunca, na maioria das vezes, acertam Então diante disso, meus amigos É uma forma de agradecimento Muita chuva, graças a Deus E muito obrigado mais uma vez, professor Que está me ajudando bastante Porque eu tenho uma noção bem precisa Se vai chover ou não Nunca errou Eu sempre acompanhei É o único que sempre acerta Valeu, mais uma vez